Eu vou falar pra ela que eu vim de lá Que eu vim da terra de cartola que eu só sei sambar Mas fiz um reggae de mansinho pra te conquistar Marisa, me dá um cheiro e vem pra cá Ah, me ensina o balanço do mar Ah, me ensina o balanço do mar Ah, ah, aqui em Lisboa eu vou ficar E muito bem, oh Matheus Estava muito, muito acertado, Matheus